No vídeo de hoje vamos falar sobre as novas mudanças do governo canadense para alunos internacionais no quesito PGWP. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Nath Fernandes, nesse canal eu compartilho várias dicas de estudo e trabalho aqui no Canadá. Hoje eu estou no Brasil, estou de férias, já tinha gravado para vocês um conteúdo falando um pouco sobre as novas mudanças para o PGWP, mas aí ontem à noite eu estava editando o vídeo e aí saiu a lista das novas regras lá e a lista geral dos cursos que vão qualificar para o PGWP. Então eu resolvi regravar o vídeo e explicar para vocês um pouco melhor como que vai funcionar daqui para frente. De antemão, o que eu vou falar para vocês? Eu fiz um vídeo recentemente para o canal falando já que o governo estava com esses programas de business, aquele business general na mira para realmente perder o PGWP. Essa previsão realmente se cumpriu e o governo tirou o business da lista ali para o PGWP. Porém, não todos os cursos de business vão estar fora agora da lista do governo, porém, são os programas mais qualificados, os programas de gestão, que é o que eles chamam de management, mais focados nas cinco áreas que o governo elegeu ali, que são a área de agricultura, a área de healthcare, a área de STEM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics, e a área de trades, que aí entra um monte de profissão muito ligada à área de construção civil, e a área de transportes. Todos os cursos que tenham business, mas ligado a essas áreas de demanda, o governo ainda vai considerar para o PGWP. Lá no site do governo, vou até deixar para vocês o link aqui, com toda essa lista, foram 966 áreas, tá? Então, ficou bem amplo. E agora, muito provavelmente, todos os colleges vão ter que fazer uma lição de casa, colocando ali os pormenores do plano de ensino de cada programa, para que eles tenham um aval do governo, para que esse curso tenha ou não PGWP. Muitos colleges, agora, a gente, vão se ajustar, muito provavelmente mudar a grade curricular dos cursos, mudar o nome dos cursos, porque o interesse do college é que o aluno venha e tenha direito ao visto de trabalho pós-formatura. Logo, nós vamos experimentar agora um ajuste, por parte das escolas, na questão da grade curricular desses programas. Agora, falando da parte dos alunos internacionais, o que muda, o que fica melhor ou o que piorou com as novas regras? Sinceramente falando, pessoal, na minha visão, como consultora educacional e também como ex-estudante internacional, eu vejo como uma mudança positiva para o aluno internacional. Pelo fato de que todo mundo que vem para o Canadá tem interesse de depois trabalhar na área, conseguir uma vaga no NOC e perseguir a imigração. E a forma como o governo hoje está desenhando toda essa questão dos cursos mais qualificados para a área de demanda, vai fortalecer essa dinâmica de alunos que estão acabando de sair do college terem empregos na área. Porque da forma que está hoje, infelizmente, mais de 80% das pessoas que se formam em cursos de business. E aí é uma área que está super saturada. Os alunos acabam não conseguindo empregos nas áreas de formação para que consigam ali a experiência profissional canadense para depois emigrar. Eu vejo muito estudante fazendo qualquer tipo de trabalho que não está dentro do NOC e isso acaba atrasando muito o processo de imigração desses estudantes. No quesito salarial também vai existir uma melhora, porque se você está numa área que tem muita demanda de candidatos, consequentemente o salário é menor. Se você vai para uma área que tem menos candidatos, os salários também são maiores. Então, na minha visão, isso vai melhorar bastante a vida do estudante internacional no pós-formatura. Outra regrinha que mudou agora do PGWP é que os alunos vão ter que fazer o teste de proficiência. Logo após terminar o curso, o aluno tem que fazer um teste para poder pedir o PGWP. Antes não precisava e agora vai precisar. Por que o governo está fazendo isso? Porque tem muitos alunos, não brasileiros, gente, mas de outras nacionalidades, que vêm para o Canadá e acabam fraudando o sistema para só trabalhar e não finalizar o programa deles da forma como deveriam. E muitos deles acabam o curso sem ao menos falar inglês num nível aceitável pelo governo. Então, essa regra eu acho que não vai atrapalhar em nada os alunos brasileiros, até porque todo mundo que vem para cá já entrega um IELTS ou um TOEFL ou um Duolingo para o college e aí vai ter que refazer a provinha para conseguir o PGWP. Uma notícia boa na minha visão foi que o governo eliminou os mestrados, doutorados e os programas de bacharelado dessa regra de elegibilidade. Então, quem se informar em um desses programas não precisa seguir essa lista. Então, logo, todos os mestrados na área de business, na área de gestão, estão aí isentos dessa lista. Então, vão continuar dando PGWP, visto de trabalho para os cônjuges e educação gratuita para os filhos desses estudantes internacionais que estão vindo para o Canadá. Para esse tipo de curso, nada muda. O que vai realmente mudar é dentro de colleges públicos e, a partir de agora, a gente tem que ficar mais atento aos cursos que estão ou não elegíveis ao PGWP. Como eu falei, essa lição de casa vai ficar realmente para os colleges. Eu entendo que muitos vão começar a divulgar, a partir de novembro agora, todos os cursos que estão realmente elegíveis e todos os programas que estão dentro das novas regras do governo. Vou deixar também, na descrição desse vídeo, um link para um post que eu fiz lá no Instagram, detalhando todas as mudanças que esse ministro da Educação divulgou agora em setembro com relação à prova de proficiência para o PGWP, a questão dos mestrados, que agora vai entrar na cota para 2025, com 12%. A gente vai ter mais ou menos 55 mil vagas de mestrado para o ano que vem. Então, ali nesse post eu já deixei tudo bem descrito. O que muda, o que continua igual, para que vocês tenham essa informação um pouco mais mastigada ali e entendam com mais clareza o que foi dito nesse pronunciamento. Vou deixar também o link do site do governo com a lista oficial de todos esses 960 cursos e se ficar qualquer dúvida, gente, deixem aqui nos comentários ou se preferirem, vocês podem entrar no meu Instagram e agendar um horário comigo, fazer uma consulta educacional para que eu converse com você e entenda o seu caso e te ajude a organizar todo esse planejamento para o ano que vem. Para os alunos que já estão com tudo em ordem no quesito inglês, documentação traduzida e querem aplicar antes de 1º de novembro para não correr o risco de perder a elegibilidade do PTWP para o curso que vocês escolheram, podem falar comigo. A gente está tendo aí uma força tarefa para fazer todas as matrículas desses alunos para que eles apliquem antes de 1º de novembro. Mesmo que o seu curso seja para maio do ano que vem, setembro do ano que vem, você já pode sim aplicar para o teu visto agora. E os coles estão fazendo o possível para emitir tanto a LOA, que é a Letter of Acceptance, quanto a Paul Letter, que é a Provincial Letter, para que vocês possam ter tudo em mãos antes de 1º de novembro e aplicar. Falem comigo no direct ou me mandem e-mail, tem todas as informações no box de descrição desse vídeo e eu vou ter todo o prazer de te ajudar a fazer as coisas de forma bem rápida para que a gente tenha toda essa documentação o mais rápido possível para você conseguir aplicar antes de 1º de novembro. Quem não tiver ainda com tudo organizado, principalmente a questão do inglês, aí sim eu sugiro que a gente faça uma reunião para que eu consiga ver para você a lista dos cursos e a gente consiga entender como adequar a tua escolha do curso para você não ser prejudicado com a questão do PGWP, tá bom, pessoal? Muito obrigada por assistir esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem seus comentários, mandem esse vídeo para algum amigo que você sabe que está procurando saber mais sobre educação aqui no Canadá e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!